Em Poços de Caldas, Minas Gerais, cidade conhecida por suas águas termais, 700 mulheres da região sul do Rio de Janeiro foram desafiadas a deixar a mornidão espiritual para reacender a chama da certeza da volta de Jesus no retiro espiritual Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Uma das oradoras foi a missionária Maísa Ribeiro, diretora da Escola de Profetas na cidade de Bezerros, em Pernambuco. No início da manhã de sábado, divididas em grupos de 20, mais de 300 congressistas participaram de uma caminhada de oração, um momento singular marcado por louvor, testemunho e adoração, como comentou Sara Lima. E ali eu pude ouvir lindas histórias, pedidos também, um abrir do coração a Deus. Isso é algo muito marcante, porque as mulheres estão fazendo a sua entrega ao Senhor. Durante a programação, 500 mulheres aceitaram evangelizar alguém com o kit missionário que foi entregue no evento. À tarde, 15 mulheres foram investidas como mensageiras da esperança, assumindo o compromisso da pregação do Evangelho, entre elas, Ilma Cândido, de 83 anos, que a despeito da idade, continua disposta a interceder pela salvação de outros. Jeanette Souza, idealizadora do evento, falou do sentimento de missão parcialmente cumprida. Porque ouvir dessas mulheres, que elas foram tocadas pelo Espírito Santo, algumas tiveram as suas vidas transformadas. E para este momento, o objetivo foi cumprido. E eu louvo muito ao Senhor e rogo que o Espírito Santo complete a obra que Ele começou nesse lugar. No último dia, uma encenação de clima celestial preencheu o ambiente, onde todas receberam coroas simbolizando a volta de Jesus. Com lágrimas e muita emoção, desejaram que aquele momento fosse real e não apenas uma encenação. O encerramento combinou com uma santa ceia dirigida pelo pastor Luiz Mário Souza, líder geral da Associação Rio Sul. Estamos trabalhando aqui desde o início da programação, chamando, desafiando as mulheres para um compromisso de reavivamento, de reforma, de um foco missionário, de um trabalho em favor de outras pessoas. A Santa Ceia é uma oportunidade de encerrarmos essa programação entregando a vida para Deus, confirmando todas as decisões tomadas desde a sexta-feira até hoje. E certamente a Santa Ceia tem esse valor, Fabiana, é uma oportunidade de reflexão de uma tomada de decisão firmada ao lado de Jesus. Obrigado.